Estança do sol, para mim são milho E hoje eu tenho que meрутar E se deixe-me lá, não me importe Já me importe E eu vou desmés E se deixe-me lá, não me importe Já me importe E eu vou desmés Eu não pensaria por tudo que eu fui Para me dar as mãos, me dar as mãos, o tempo que você sabe, para me esquecer, não esquecer, não esquecer, não esquecer, não esquecer, não esquecer. Eu sei te tornei lá, 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 eu sei te tornei lá Eu sei que te encontraste outro amor e que te quero E me queres tambien Como foi? Como foi que me olvidaste de tu alma, me borraste, me empiezas em mim Por que será? 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 Que só em ti penso e não te posso esquecer Por que será? 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 Que só em ti penso e não te posso esquecer Por que será? Cuidado Amém